Tá no batuque que balança É um retrato fiel É uma historinha de amor Meu reggae te balançou Fazendo seu corpo me dançar É um retrato fiel É uma historinha de amor Meu reggae te balançou Fazendo seu corpo me dançar Foi na metade do show Quando eu parei meu amor Você pediu, você pediu O reggae que te conquistou Você pediu, você pediu O reggae que te conquistou Tá no batuque que balança 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 Pode me telefonar Liga pra esse meu cantar Dançando reggae te admirei Por seu sorriso me apaixonei Dançando reggae te admirei Por seu sorriso me apaixonei Nem nem marca que eu te encontrarei Meu bem, diga se você não vem Tá no batuque que balança 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 É um 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 historinha de amor Meu reggae te balançou Fazendo seu corpo me dançar Tá no batuque que balança Tá no batuque que balança Vem, dá no barco que te balança Ah, ah, pode me telefonar Ah, liga pra esse meu cantar Dançando reggae te admirei O seu sorriso me apaixonei Dançando reggae te admirei O seu sorriso me apaixonei Nenê, marque que eu te encontrarei Meu bem, diga se você não vem Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL